E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. O título deve dizer alguma coisa como reabastecimento aéreo noturno. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Vamos pegar uma missão anterior do vídeo e vou mudar o horário para 20 horas e 45 minutos. Aqui no DCS, depois das 18 horas, já é noite. A vantagem é que essa noite aqui não vai ser aquela noite com visibilidade zero. Então não vamos precisar de usar o óculos para nos aproximar do avião-tanque. Aquele final de tarde onde já é noite, mas tem uma luzinha lá no final. Mas na medida que a sua missão vai se desenvolvendo, ela vai escurecendo mais. A ideia é essa. Você se adaptar da luz para o escuro. Por isso acompanha o vídeo aí. DCS World FA-18C Hornet, Revo Noturno, aqui no mapa do Cáucaso. Cáucaso, bora lá! Beleza, esse aqui é eu e esse avião-tanque. Eu tirei o som porque o som do DCS normal está complicado. Vamos diminuir essa luz aqui do Rode. Aqui, ó. Se for necessário, nós aumenta depois. Só configurar um negócio aqui. Beleza! Ok, ok, ok. Agora é só decolar, configurar o rádio e achar o avião-tanque. Bora lá! Let's fly! Let's fly! Vamos voar! Vamos voar, pessoal! Aí, como é que já está escuro, ó? Tem até lua! Bora lá! Bora lá! Descensos hoje! Let's fly! Vamos voar, pessoal! Beleza! Decolamos! Só ir configurando o rádio aqui com a outra mão. Preset 18. Eu mudei também a altitude. Eu acho que eu mudei. Pera aí. Piloto automático. Preset 18. Texaco, 1-1. Ford, 1-1. Request rejoinado. Vamos ver qual altitude que ele está. Ford, 1-1. Tecnico, 1-1. Proceed to pre-contact at 17.000. At 2, 4, 0. Ok. 17.000 pés. Velocidade média de aproximação, 240. Só ligar o negócio aqui, que é o TACAN. Ligado. No meu caso, é 67X. Então, ENTER. Aí, ele aqui, ó. Vamos colocar TCN. Essa informação vai lá para o HUD. Aqui, ó. E essa aqui é a distância. Copiou? Não vamos precisar do radar. Vamos usar só o TACAN para localizar ele. Flip. Master Armour. Off. Bora lá. Vamos subir. 17.000 pés. Se você achar que é necessidade, você pode colocar o medidor de combustível aqui, ó. Eu acho isso uma tortura. Eu acho isso uma tortura. A não ser que você queira colocar uma quantidade específica de combustível. Aí, você liga ele. Eu, geralmente, olho só para esse painel aqui embaixo, ó. Nessa visão aqui, ó. Dá para ver aqui? Olha lá. Está com 9. Eu vou colocar mais ou menos 15.000 libras. 15? É, 15.000 libras. Deixa o sol subir aqui. Ó, como é que é. O sol já sumiu na capoeira ali, como diz o outro. Só desligar isso aqui. Não é permitido usar esse sistema quando está se aproximando do avião tanque. Aí, ó. Sem luz. Ih, é bom quando está no silêncio aqui, né? Aqui no DCS World, o som externo tem que estar barulhento demais, filho. Ok. A minha direita... Continuar subindo. Ele falou 17. Só diminuir isso aqui. Vamos apontar pelo menos para o rumo dele lá. Ligar o óculos de visão noturna com esse ambiente aqui é frio. Então, você vai ter que localizar, por exemplo, na unha. E como está um pouco escuro e ainda tem luz no horizonte, é complicado. Vamos usar o Takan para nos aproximar dele. Nós temos o rumo e a distância. Então, está fácil. 17. Vamos subir mais. Vai que a gente dá sorte de ver ele ali. Ele está na nossa frente aqui, filho. Deixa eu colocar ali um pouquinho para a esquerda. Vamos avisar ele que a gente está indo. Pronto, pré-contacto. Retorno, pré-contacto. Ok, 17. Ele está a 10 milhas na nossa frente aqui. Engraçado, não era para estar aqui, não, filho. Ué? Eu me lembro, não era para ele estar aqui, não. O Takan está certo? Eita, é rádio, hein, filho? Oba, né, filho? Nossa Senhora, filho. Nossa Senhora, perdi o vídeo, filho. 27 milhas para o outro lado. Oh, meu Deus do céu. Nossa, que cagada, filho. Takan. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Vou perder esse vídeo, não. Desculpa aí. Nossa Senhora. Por isso que eu vi, velho. Eu não lembro de ter configurado. Eu não estava para o lado da água aqui, filho. 27 milha, pessoal. Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui. Quando estiver próximo de lá, eu volto. Já, já eu volto. Desculpa aí. Desculpa aí. Ok, ok. Já voltamos aqui, pessoal. Acho que eu estou com ele na vista aqui, ó. Bem aqui no rode, ó. Dá para ver aqui o ícone amarelo do mouse? Acho que é ele ali. É ele mesmo. Deixa eu colar no oi nele lá, senão ele some no ambiente do terreno ali. É ele sim. Deixa eu tirar um pouco da potência aqui. Vamos deixar o rádio pré aqui. Assim que eu estiver atrás dele, eu termino de configurar. Beleza. Não demorou tanto assim, não, né? Foi bobeada a minha lá, né, filho? Eu estou indo para o lado da água. Espera aí. Eu não tinha colocado ele aqui, não, filho. Se fosse na vida real, hein? Nossa Senhora, filho. Que boa. Que furada que eu ia dar, filho. Imagina, você está olhando o tacão, ó. Eu estou indo, ó. O trem está lendo, mas não. Você não configurou direito, seu mané. Espera aí. É só ligar a sonda aqui, pessoal. Beleza, sonda ligada. Agora sim, senta no banque aí e se ajeita aí, pessoal. Tirar um pouco dessas luzes aqui para não me atrapalhar. Olha lá, como eu falei, ó. É noite. Espera aí. São 20 horas e 50 e pouco minutos. É noite, mas tem luz no horizonte. Se eu ligar o óculos aqui, é frio. Você quer ver? Vamos ver se eu configurei ele aqui. Ó, como é que você faz? Aquelas palavras. Se vira com o que tem, filho. Bora lá. DCS World, FA-18C Hornet, fazendo reabastecimento aéreo no torno. Ó, aqui no mapa do Cáucaso. Vamos chegar mais perto ali. Vacilei naquela hora de configurar o Tacan ali, hein? Nossa Senhora. Eu tô indo, tô indo. Espera aí, eu não lembro ter colocado o avião-tranco para o lado dessa água aqui, filho. Ó, se fosse a vida real, você não ia chegar lá nunca, filho. Tá vendo? Ei, presta atenção. É aquele negócio. À noite, todos os gatos é pai, filho. À noite, o trem sempre fica um pouco diferente, filho. Nunca vi isso, filho. Sempre acontece uma coisinha. Ah, a hora que ele resolveu virar, filho. Logo a hora que eu tô chegando aqui, filho. Pera aí. Ó, liberou, filho. Para menos uma coisa boa agora. Pera aí, pessoal. Vamos aproveitar que ele liberou ali. Vamos conectar. Lembre-se bem. Vou colocar 15 mil libras. Naquele esqueminha. Centraliza. Não olha para o sexto. Visão periférica. 10 graus. Na sexto. Devagar. Não importa se ele tá virando não, pessoal. Vira também. Como eu falei. Devagar. Se for necessário, trima aí. Devagar. A luz da sonda tá ligada. É por isso que tá iluminando o sexto ali. Eu acho que é isso mesmo. Devagar. Tá calvalgando. Diminui. Vamos continuar. Pega. Beleza. Dá uma aliviada aí. Cola do lado do avião tanque e não sai dali, não, filho. Isso aqui é noite. É complicado, filho. Então, na hora que ele conectar, faça o pulso para não precisar fazer isso de novo. Essas horas que acontece muito acidente. Na vida real, né, pessoal? Aí, não precisa... Aqui é noite e não tô usando óculos de visão noturna. Beleza. Vamos ficar calminha aqui. Sem muitos movimentos bruscos. Não deixa ele recuar para trás. Por isso que eu deixei o F-18 por último nos vídeos de régua. Ele é o mais fácil de fazer, filho. Eu ainda tô tendo dificuldade com o A-10 e com o F-16. O F-16, vou colocar um pouco de culpa no pessoal, tá? Precisa de um monte de atualizações que eles ainda não fizeram. O A-10 é porque eu pratiquei pouco régua nele durante todo esse tempo que nós temos ele. Calma, calma, capo fanhoto. Calma, 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 calma. Opa, deixa soltar não. Vamos colocar 15 mil lembra, pessoal. E aqui ele tá macio, tá suave. Lá no A-10 não tem isso não, filho. No F-16 também não. E vai ficando pesado Vai ficando pesado 13 mil libras já Tô olhando com o olho esquerdo ali no contador Pessoal Mas é só aquele ali Só uma adinha de leve Quando ele encher ele avisa A não ser que você queira colocar uma quantidade X de combustível Aí você tem que ligar o painel Eu acho uma tortura esse painel Você fica aí no painel E o trem não enche Aqui não, se concentra só Você concentra só no voo Que é o seu trabalho Que tudo fica como deve ser Pronto, reabastecimento concluído Beleza Enquanto ele vai cumprir a missão dele Eu vou pra casa É isso aí Desce a S-World Reabastecimento aéreo noturno Aqui no mapa do Cáucasus Só estabilizar a aeronave Olha lá A lua A lua e o avião tanque Ih, coisa bonita Espera aí É isso aí A fera aí Desliguei o som aqui Porque a coisa tá complicada Esse som Cadê ele? Sumiu, né? A lua DCS-World FA-18C Ronit Fazendo reabastecimento aéreo noturno Aqui no mapa do Cáucasus São 21 horas Aqui no DCS não importa se tem luz no horizonte não, pessoal Depois das 18 horas é noite Vai contar lá no seu livro de voo Esquece de dar o joinha não, pessoal Não esquece de acionar o canal E o principal Não esqueça de compartilhar o vídeo Valeu, fui!